E aí, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Então, assim, hoje em dia existem várias coisas que podem causar a perda de um dente ou vários dentes e em muitos casos isso afeta a qualidade de vida da pessoa e quando essa pessoa vai buscar ajuda para resolver o problema ela fica super perdida em relação aos procedimentos, qual é a melhor forma para ela tratar essa perda dental. E por isso eu decidi gravar esse vídeo aqui, onde eu vou falar quais que são os principais tratamentos que o dente está tendo disponível para a substituição de dentes perdidos, né? E a partir desse vídeo aqui tu vai conseguir chegar no teu dentista e conversar com ele sobre qual que é a melhor forma de tratamento para a resolução do teu caso. E aqui eu já vou falar direto sobre os tratamentos porque eu quero que esse vídeo aqui funcione de uma forma um pouquinho mais rápida um pouquinho mais dinâmica, né? Eu não quero que esse vídeo tenha 20 minutos mas a primeira forma para substituir dentes perdidos, que eu separei para esse vídeo aqui envolve as próteses fixas. Eu venho falando bastante sobre esse tratamento ultimamente aqui no YouTube e essas próteses elas se dividem em tipo prótese fixa adesiva e as próteses fixas tradicionais. As adesivas, pessoal, elas são mais indicadas para a substituição de dentes da frente porque elas não aguentam tanto assim as forças mastigatórias igual as próteses fixas tradicionais que daí podem ser utilizadas aí para a substituição de um, dois, às vezes até três dentes da parte de trás, né? Então na prótese fixa adesiva a gente faz um pequeno desgaste na parte de trás do dente e esse desgaste é muito discreto mas a prótese fixa tradicional ela já exige um desgaste um pouquinho maior e essa é a principal desvantagem desse tratamento, né? A gente tem que desgastar dois dentes para que essa prótese vá adaptada sobre eles. Caso você queira saber mais sobre esses tratamentos eu tenho já dois vídeos aqui no YouTube falando sobre eles e que talvez possam te ajudar. Eu vou deixar o link para esses vídeos na descrição. E já a segunda forma de substituição de dentes perdidos que eu separei para esse vídeo aqui daí envolve as próteses removíveis, né? Que é o que o pessoal conhece aí como dentaduras. E a gente tem a prótese removível total que repõe todos os dentes, né? Para aquelas pessoas que perderam realmente todos os dentes ou que têm dentes que não podem ser reaproveitados em boca e também a gente tem a prótese removível parcial que daí ela repõe apenas alguns dentes e ela tem grampos que vão encaixados nos outros dentes. Muita gente reclama aí que essas próteses elas são removíveis que elas não são tão confortáveis e tudo mais. Mas assim, pessoal, eu sempre recomendo que você vá em um dentista que você confie para que ele faça um planejamento protético legal para o seu caso e a partir disso ele vai conseguir fazer uma prótese para ti e vai te dar um bom conforto, né? Ele não vai fazer aquela prótese total que te machuca ele também não vai fazer daí aquela prótese parcial que acaba desgastando os dentes onde ela vai apoiada. E assim, quando eu falo sobre essas próteses muita gente me pergunta, principalmente em relação às fixas elas vão ser as únicas opções que eu tenho para substituir um dente que foi perdido eu só vou ter a opção de tipo prótese fixa e implante e a minha resposta é negativa. Em alguns casos a gente pode estar fazendo o tratamento de pino com coroa que é o terceiro procedimento que eu separei para esse vídeo aqui. Então este tratamento vai ser indicado para aqueles dentes que quebraram a coroa o paciente ainda tem a raiz do dente em boca e daí o dentista vai moldar o interior do teu dente vai fazer um pino que vai adaptado sobre esse dente e sobre este pino vai adaptada uma coroa. É um tratamento com uma boa durabilidade com uma estética legal tu vai gastar bem menos do que o tratamento com o implante tu também não vai passar por todo o procedimento cirúrgico que o implante exige. Então caso você tenha quebrado um dente e tudo mais o implante ele realmente não é a sua única opção. Caso você queira saber sobre esse tratamento com mais detalhes como ele funciona eu tenho um vídeo também que eu vou deixar o link na descrição. Mas caso você não queira fazer um pino com coroa você realmente queira extrair esse dente ou caso também você não tenha gostado muito dessa opção das próteses fixas daí sim o implante dental vai ser a melhor forma de tratamento para ti. Então assim, eu gosto bastante de mencionar outras formas de tratamento além dos implantes aqui no YouTube cada um tem as suas vantagens e desvantagens mas não tem como negar tu vai gastar sim um pouquinho mais com o implante dental mas ele vai resolver o problema da melhor forma possível e dificilmente ele vai te incomodar de alguma maneira. Tratamento com implante hoje em dia é o mais conhecido para substituição de dentes perdidos. E quando eu falo em implante muita gente que perdeu vários dentes em boca me pergunta tá, mas e se eu precisar fazer um tratamento total com implantes? Se eu perdi todos os meus dentes eu tenho dentes que não são muito bons em boca o que eu posso fazer? Além da prótese total removível que a gente já conversou sobre aqui nesse vídeo também existe a possibilidade de você fazer uma prótese sobre implante, tá? Então NETSTER ele vai adaptar de 4 a 6 pinos de implante na sua boca e daí ele vai confeccionar uma prótese que vai adaptada sobre espinos. É um tratamento muito bom com uma estética muito boa e uma durabilidade ótima inclusive tu fazendo esta prótese tu não vai gastar tanto né se tu fosse botar tipo dente a dente com pino de implante, tá? E bom, esses eram os 5 tratamentos que eu tinha separado para esse vídeo aqui espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma maneira qualquer dúvida que tu tiver também é só deixar nos comentários aí que eu estou disponível e eu te vejo na próxima né até mais tchau tchau